Salve galera, beleza? Vou estar mostrando aqui um pouquinho do motor sendo montado, tá? Valeu? Vamos lá! Aqui tem que ter bastante cuidado, tá? Quem não tem muita experiência tá colocando os anéis, tanto no T6, no T4, né? Não tá quebrando, né? O anel. Nem na hora de encaixar no cilindro. Nunca forçar, entendeu? Isso aqui é tudo jeito. Você vai estar colocando ali, vai entrar sem forçar. Se você forçar, provavelmente vai quebrar o anel, beleza? Tchau, tchau! Aqui é quem gosta de montar ele... Tem vezes que eu monto também, né? Coloca o primeiro pistão aqui e depois só encaixa a camisa, tá bom? E também dá pra colocar o pistão na camisa, encaixar aqui e encaixar o pino por último, tá? E aí, uma dentizinha aqui, olha... 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 E aí, uma dentizinha aqui... Opa, abre minha moto. Opa, depois daí você abre minha moto. Tá, já. A moto dele para de funcionar, ele não está carregando mais, é elétrica, né? Ele quer que abre, falou que quer que abre o motor lá para arrumar. A travinha, né? Nunca mexer aqui, tá vendo, na travinha aqui, ó. Ah, vou fechar aqui porque é mais fácil para encaixar lá no pistão depois. Aí você tira o... Você tira, como é que se diz? A força da peça, né? Deixa a peça frágil porque você moveu aqui e pode acontecer de soltar ou acabar quebrando, entendeu? Lá dentro, lá rodando isso aqui e o estrago vai ser grande, tá bom? É melhor você... É que eu estou sem um alicate de bico aqui, encaixa bem rápido com o alicate de bico, né? Mas se não tiver, é melhor perder um tempinho a mais aí e encaixar direito do que fazer isso aí. Tá bom? Tá bom? Cachorro, certo? Dá um confere para ver se está lá na canaleta certinho. Tá lá? Tudo ok? Pronto. Isso aí. Tenta, mano? Tá bom? Nu... Tenta. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?